É o piseiro, é o piseiro de paradão E venha só o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro, piseiro Vai ter cachaça Vai vaqueirinha Tudoriçada Vai rebolando o bumbum Vai quicando vai Rebolando o bumbum, rebola neném Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai E o vaqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Vai rebolando o bumbum e vai quicando vai Rebolando o bumbum, rebola neném Vai quicando o bumbum, vai quicando vai E o vaqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Arranca a top e manda, vai bebê E vem dançar o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro, piseiro Vai ter cachaça Essa vitória é minha Tudoriçada Vai rebolando o bumbum e vai quicando vem Rebolando o bumbum, vai quicando vai Rebolando o bumbum, rebola neném E o vaqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Ele tá querendo mais O rebolando o bumbum e vai quicando vem Rebolando o bumbum, vai quicando vai O rebolando o bumbum, rebola neném E o vaqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Ele tá querendo mais O rebolando o bumbum e vai quicando vai O rebolando o bumbum e vai quicando vai E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.